Durante a audiência, várias entidades se reuniram para expor como são direcionadas, planejadas e executadas as políticas públicas para atendimento da população em situação de rua em Juiz de Fora. A Vanessa é presidente da Fundação Maria Mãe. Por dia, cerca de 140 pessoas são atendidas no local. Uma oportunidade de saber como estar ajudando, porque isso também não é muito repassado à sociedade. Uma maneira correta de estar ajudando para sair dessa situação ao invés de mantê-los. Foram discutidas questões como acompanhamento social, psicológico e de saúde das pessoas nesta situação. A oferta de direitos constitucionais e os projetos de ressocialização também foram abordados. Há uma desidratação econômica que está aí, problema da epidemia das drogas também, então a gente precisa realmente de estarmos atentos a um problema grave que aí comove toda a população e precisamos aí ser resolutivos nesse sentido. Para a secretária de desenvolvimento social da Prefeitura de Juiz de Fora, as ações para a população em situação de rua devem ser continuadas. É uma ação intersetorial, é uma ação que envolve toda uma rede e ela não é um projeto que tem início, meio e fim. Ela é uma ação continuada e uma ação transversal. A gente começa desde a abordagem, vai para o centro pop, temos as casas de passagem para homem e para mulher, acolhimento institucional, a inclusão socioprodutiva e diversos outros atendimentos que contemplam. É uma rede robusta, se comparar dentro do orçamento da assistência, são quase 13% do orçamento do desenvolvimento social, são destinados à política para a população em situação de rua.